Olá amigos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Lolita Garcês. Hoje vamos falar de mais um caso emblemático, o caso de Ana Lídia. Refere-se ao assassinato de Ana Lídia, um crime cometido no Brasil, na década de 1970. Ela está sepultada no cemitério Campo da Esperança, em Brasília. Antes, porém, vou estar pedindo a vocês que se inscrevam no canal e ativem as notificações. Desde já, eu agradeço a todos vocês. A família de Ana Lídia morava na SQN 405, bloco 0 da Asa Norte, em Brasília. Ela tinha apenas sete anos quando a sequestraram do colégio Madre Carmen Salles, onde foi deixada por um amigo dos pais, às 13h30, do dia 11 de setembro de 1973. A menina foi torturada, estuprada e morta por asfixia. Segundo os peritos que analisaram seu corpo, a morte teria ocorrido na madrugada do dia seguinte. Seu corpo foi encontrado por policiais num terreno da UNB, às 13h, do dia 12 de setembro. Estava semi-enterrado numa vala, próximo à qual havia marcas de pneus de moto e duas camisinhas, indícios que com facilidade poderiam levar os investigadores aos culpados do crime. A menina estava nua, com marcas de cigarros e com os cabelos mal cortados. O caso teve diversas falhas da perícia e da investigação policial. Os militares disseram na época que grupos a serviço da subversão, que aproveitaram a ocorrência para lançar acusações falsas e desgastar nomes de figuras do atual governo. Os suspeitos do crime foram o irmão da menina, Álvaro Henrique Braga, que junto à namorada Gilma Varela de Albuquerque, teria vendido a menina a traficantes e alguns filhos de políticos e importantes membros da alta sociedade brasiliense. Mas os culpados nunca foram apontados e o caso Ana Lídia tornou-se mais um símbolo da impunidade durante a ditadura militar. As investigações apontaram que Ana Lídia fora levada ao sítio do então vice-líder da Arena no Senado, Eurico Rezende, em Sobradinho. Testemunhas disseram que à noite Álvaro e a namorada saíram e deixaram a menina com Alfredo Busay de Júnior, Eduardo Ribeiro Rezende, filho do senador, dono do sítio, e Raimundo Lacerda Duque, conhecido como traficante de drogas de Brasília. Quando voltaram ao sítio, encontraram Ana Lídia morta. Como o principal suspeito era o filho do então ministro da Justiça, Alfredo Busayde, uma controvérsia formou-se em torno do caso. Num momento da história nacional em que o regime militar controlava as investigações que lhe diziam respeito, não houve rigor nas investigações. Houve também uma grande passividade por parte dos próprios familiares de Ana Lídia. A força do poder dominante na época para sufocar a divulgação do assunto pode ser medida por um episódio citado por Javier Godinho em sua obra A Imprensa Livre, no dia 20 de maio de 1974. Jornais, rádios e estações de televisão do país receberam o seguinte comunicado do Departamento de Polícia Federal, dizendo De ordem superior, fica terminantemente proibida a divulgação através dos meios de comunicação social e escrito, falado, televisado, comentários, transições, referências e outras matérias sobre o caso Ana Lídia e Rosana. Assinado na época e escrito Polícia Federal. Depois de 13 anos da execução do crime, o processo foi reaberto por surgirem novidades sobre o assassinato. A repórter Mônica Teixeira Davide Oabril garantiu ter testemunhas que poderiam provar que o autor do crime era o filho do ex-ministro da Justiça, Alfredo Buzayde, e que apesar da imprensa ter noticiado que ele havia morrido num acidente. Dois anos após o crime, Mônica garantiu que ele ainda estava vivo em 1985. Mais uma vez, fatos estranhos aconteceram. Algumas das testemunhas simplesmente morreram após serem intimadas a depor e não foi imediatamente permitida a exumação do corpo, sendo o processo novamente fechado por suposta falta de provas. Em 1986, após um ano de pedido inicial, a exumação do corpo de Alfredo Buzayde Jr. foi autorizada. Porém, por engano ou por descuido da polícia, o corpo exumado foi o de Felício Buzayde, avô do acusado, falecido em 1966. Após uma segunda tentativa, um segundo cadáver, supostamente de Alfredo Buzayde Jr., foi entregue ao IML. Por algum motivo também não explicado, os dentes do cadáver estavam removidos, impossibilitando o reconhecimento por arcada dentária. Não havia testes de DNA na época. Mesmo assim, em julho de 1986, o legista José Antônio Melo declarou que o corpo enterrado era realmente de Alfredo Buzayde Jr. Até hoje não houve um desfecho para o caso e ninguém foi punido pelos crimes. Em homenagem à menina, uma região do chamado Parque da Cidade, próximo à entrada do setor hoteleiro sul, em que estão instalados diversos brinquedos, passou a ser denominado Parque Ana Lídia. Pela circunstância de seu martírio, seu túmulo é um dos mais visitados no cemitério da cidade, sendo cultuada por devotos que creem em milagres concedidos pela menina, agora considerada santa. E assim, temos aí mais um caso emblemático, mais um caso de descaso, mais um caso insolúvel até os dias de hoje. Dê sua opinião, compartilhe, comentem, deixe aí seu comentário, é muito importante para nós. Se inscrevam no nosso canal, vocês vão estar nos ajudando muito. Desde já, fica aqui o meu agradecimento a todos vocês. Um grande abraço e até a próxima!